Estou aqui para desenvolver um pouco melhor a minha fala em público Me soltar um pouco mais nessas situações, em gravações, essas coisas O Clube da Fala me trouxe mais confiança para falar Hoje eu estou trabalhando com uma parte comercial bem direta Então eu preciso me comunicar com as pessoas o tempo todo, vender o meu produto E o Clube da Fala me ajudou muito Eu acho que eu não consigo mensurar os benefícios que me trouxe nesse sentido Deu ter mais confiança, ser mais assertiva no que eu vou falar Na forma como eu vou falar, como eu me adequo a cada situação, cada pessoa Foram muitos benefícios, eu me sinto muito mais segura hoje